E olha o que a gente encontrou aqui na região metropolitana de Belo Horizonte, na cidade de Sabará, uma borracharia que virou biblioteca. Marcos, você que é o responsável por essa mistura. Sou eu. Conta como é que foi essa história. Eu vim trabalhar com meu pai aqui na borracharia. Vem aqui, seu Joaquim. Vim trabalhar com ele aqui na borracharia. Tem mais de 10 anos. E pedi autorização para ele, porque eu sou um apaixonado por livros. Pedi autorização para ele para poder colocar alguns livros aqui na borracharia dele. Quantos livros você trouxe nesse primeiro momento? 70 livros. Começamos com 70. Hoje você tem quantos? Só que nós temos 10 mil títulos. Graças à borracha-alioteca, Túlio ganhou bolsa na universidade e se formou professor. E o senhor achava que o senhor ia ter o filho professor? Isso eu até fiz uma placa. É um professor em letras e o borracheiro professor. Porque é muito difícil o borracheiro. Quer dizer, raramente por causa das condições de tornar professor, igual ele mesmo trabalhando em borracheiro. E o que o senhor acha disso? Para mim foi uma coisa maravilhosa. E você continua trabalhando aqui na borracharia? Continuo. Continuo. E faço troca de montagem de pneus e tudo. Não, tem muito pneu aqui, né? O que mais tem é pneu. Dizem que tem mais pneu e livro. A borracha-alioteca empresta 240 livros por mês. Em 2011, o espaço virou ponto de cultura e ganhou computadores com livre acesso à internet. O projeto cresceu e hoje tem mais três pontos de leitura. Neste, as crianças ouvem histórias. É mentira da barata, que ela não tem nem fogão. Ha, 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 ho, 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 ela não tem nem fogão. O trabalho da contação de história é o trabalho da divulgação do livro. Quando a gente termina de contar a história, todo mundo quer ler o livro. Por que você gosta de ler? É porque é muito divertido. Treina a cabeça. Treina a cabeça? Para quê? Treina a cabeça para quê? É, para a atenção. Outra unidade oferece oficina de cordel. Cordel, esse tipo de literatura, é uma poesia. Chama cordel, sabe por quê? Porque a gente pendura assim no barbante. Como é que está sendo esse dia? Muito bom. Aprendi que para ser uma poesia tem que ter rima. É? É. Que legal, que palavras vocês rimaram, por exemplo, hoje? Ah, amor, dor. Auxilia muito na alfabetização, cordel. O tipo de palavra que a gente procura escrever são palavras não rebuscadas, palavras simples. A quarta unidade funciona dentro da penitenciária de Sabará e é coordenada pelos próprios detentos. Aqui você tem o nome, né, de quem pega o livro, coloca a cela que ele está, a assinatura dele também, ao pegar o livro ele assina, põe a data de entrega. Mais de 40% dos presos já pegaram algum livro emprestado. O que você acha que esses livros e o estudo você vai fazer com isso quando você sair daqui? Uai, para mim é o principal, é a principal ferramenta que eu vou usar para conseguir um emprego bom. E o projeto não para de crescer. Além de quatro unidades, eles ainda trazem uma vez por mês uma parte da borracha alioteca para as comunidades mais afastadas. O João Giló, ele era assim, ele já era homem feito. E a mãe dele estava bem velhinha, mas bem velhinha mesmo, sabe? Na visita da borracha alioteca, as crianças ouvem histórias e escolhem os livros para levar para casa. O meu é X-Men. Ele protege as outras pessoas e mata as outras pessoas do mal, que quer fazer o mal para outras pessoas. Eu vi o sol, eu vi a luz, eu vi a poesia no meio da rua. E esses são os arautos da poesia da borracha alioteca. A gente pode falar a poesia para o senhor? Ah, então eu vou falar do José Paulo Paz? Vamos lá, vem cá, sabe? Poesia é brincar com palavras, como se brinca com bola, papagaio e peão. Só que bola, papagaio e peão, de tanto brincar, se gastam. E quem não aceita? Ouvir jovens com Adélia Prado, Cecília Meirelles, Ferreira Goulart na ponta da língua. Não é questão de querer, nem questão de concordar. Os direitos das crianças todos devem respeitar. Parabéns. A Ruth gosta. Parabéns. Muita poesia na sua vida. Mexeu com a criança, me agradou. Você gostou? Gostei, mil. A ideia do projeto é da esposa de Túlio. Por que vocês trazem a poesia para a rua? Ué, porque o lugar da poesia tem que ser na rua, né? Abrir os livros e deixar a poesia sair. A gente conhece muitos autores, a vida deles, muitos lugares bacanas. Aí a gente achou que ia ser legal e tá sendo, né? Tá sendo, né, hoje. Pegar e saber mais um pouquinho sobre a vida deles, a poesia, a arte também, agora. Agora é só alegria, agora. Estava sempre em casa boa da velhinha, resmungando sozinha. Nhe, 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 nhe. Nhe, 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 nhe. O gato que dormia no canto da cozinha, escuta na velhinha, principiou também a mia nessa...